Olá! Empreendedorismo social é o tema do nosso bate-papo de hoje. Participo da nossa roda de conversa virtual, Aira Nascimento, engenheira de produção, fundadora e administradora do negócio social, a Josefina Escolab Espaço Cultural. E Ana Félix, assistente social, idealizadora e fundadora do coletivo Maloca, Movimento Alternativo Libertário. Eu sou o Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Aira, prazer enorme te receber. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Ricardo. Obrigada pelo convite. Também é um prazer estar aqui com você, com a Ana também, que eu admiro. Muito bom poder trocar com vocês. Maravilha. Ana, prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Prazer todo nosso. Muito bom compartilhar com você e com a Aira, que é uma companheira de luta e com a gente. Então, vamos começar pelo começo. Vamos explicar para as pessoas o que é exatamente empreendedorismo social. O empreendedorismo social surge como uma alternativa para a gente fazer um trabalho, um negócio onde a gente tem um impacto social, mas geremos lucros, tem um impacto. Não é igual uma ONG, que muito tempo ficou aquela coisa sem fim lucrativo. Tem uma lei, foi aprovada na LERJ, a Lei do Empreendedorismo Social, e a proposta é que a gente possa fazer, possa ter o nosso trabalho, ter a nossa renda e ter o impacto social. O empreendedor social, quando a gente fala de empreender, o empreender é você criar novos negócios, ou você inovar a partir de algo que já é existente. E quando a gente vem com esse conceito do empreendedorismo social, você também pensa em criar um negócio, mas resolvendo um problema da sociedade. Tudo que tem nos impactado hoje, de alguma forma, seja a crise econômica, a pobreza que aumenta, o Brasil, principalmente nesse auge da pandemia que se iniciou em 2020, a gente no mapa da fome novamente, da insegurança alimentar, da violência contra a mulher. Então, o empreendedor social, além de pensar em criar um negócio que seja inovador, o social reflete em algo que a gente quer resolver dentro da nossa sociedade, seja em território, seja no nosso país, seja dentro da nossa comunidade. O empreendedor social vem também para criar esse negócio e ir resolvendo um problema da nossa sociedade. Agora, por que vocês optaram por o empreendedorismo social? Ana, por favor. A questão é sempre, por que esses negócios... A gente fazia um trabalho social, sou assistente social, e a gente cai muito nessa coisa de ficar pedindo o tempo todo. Uma vez eu escutei com o meu amigo falando, uma liderança que ele falava assim, as ONGs acabam sendo umas mendigos. Uns mendigos não usa mais esse termo, mas assim, a gente fica um pedinte, vai fazer não sei o que, pede aqui, pede aqui. O empreendedorismo... É pires na mão o tempo todo, assim que funcionava a maioria das ONGs. O empreendedorismo, a gente se profissionaliza, a gente tem uma gestão, tem aquela questão de ter um impacto, mas a gente é profissional, faz um trabalho pautado, uma gestão, mídias sociais, toda uma estrutura. E a gente capta aquela coisa de captar recurso, mas assim, quando a gente chega num local, a gente chega estruturado, com a visão social, mas como profissionais. Eu acredito que é isso. Eu fiquei muito assim, em como encontrar, em qual essa questão jurídica. Então, o empreendedorismo foi o que eu mais vejo que eu me encaixo. O empreendedorismo social é uma coisa nova? É recente? Não. A gente ouvia muito falar as ONGs. As ONGs tinham um protagonismo muito grande no terceiro setor. E me parece que é algo que não é tão... Que é algo mais novo, essa coisa dessa forma de fazer o trabalho social, fazer o trabalho social para que ele gere renda, para que ele mude a vida das pessoas dentro do sistema que a gente vive, que é o sistema capitalismo, onde é preciso produzir renda. Eu queria saber de vocês se esse conceito é o conceito mais recente, como que a coisa tomou vulto aqui no Brasil, essa coisa do empreendedorismo. Ela vem de uma palavra muito americanizada, americanizada, mas assim, a gente, eu como... Os valores que eu vivo dentro da Josefina também, os valores de Azoílda, que vem do mapa dos valores civilizatórios africanos, a gente fala que o empreender já está desde a nossa ancestralidade, desde os nossos mais velhos. Só que eu penso também que o empreendedorismo, ele está no cerne de qualquer mulher, qualquer criança, qualquer homem, principalmente dentro da periferia. Então, o empreendedor, ele não só empreende socialmente dentro de um negócio social que pode ter lucratividade ou não, assim como numa organização que a gente chama de terceiro setor, que eu prefiro chamar organização da sociedade civil. Então, um empreender, a palavra virou modinha, principalmente nesses últimos dez anos. Mas a gente está empreendendo aí sempre, né? Quem é, quando a gente olha para essa mulher da periferia, quando a gente trabalha aqui na Zona Oeste, eu trabalho em todos os lugares do Rio, assim como a Ana trabalha na Baixada, a gente observa que essa mulher está a todo momento empreendendo, inovando dentro da sua realidade, dentro da sua escassez, dentro do seu salário mínimo, como a gente faz para passar o mês, como faz para fazer uma comida diferente, e como faz para vender suas coisas ainda dentro de toda dificuldade que a gente vive. Só que a palavra deu um boom nesses últimos dez anos, seja empreendedorismo, mentoria, e o social, ele vem muito como o Romo de Unos, que ganhou o Nobel da Paz, um indiano maravilhoso, e eu admiro também muito, foi um dos meus objetos de estudo quando eu falava sobre negócios sociais. Então, o empreendedorismo social, ele vem, eu acho que, desde a nossa ancestralidade. Só que a gente pegou essa palavra recentemente e está se empoderando dela, digamos assim. Pois é, e no Brasil, principalmente as mulheres negras, empreendem, acho que desde a época da escravidão, porque elas já vendiam coisas lá na rua, mesmo que fosse para os seus senhores, mas elas já tinham lá os seus esquemas para poder fazer dinheiro, para comprar a liberdade sua, dos seus. Enfim, é algo que já acontece há muito tempo, principalmente com as mulheres negras. Sim, a Ária sempre fala isso. E a gente tem essa discussão do empreendedorismo, de sobrevivência, a Ária sempre traz essa, e de oportunidade. Com o estudo dos negócios sociais, a grande sacada, o grande interesse nosso é a gente sobreviver, sair dessa coisa da sobrevivência, ficar fazendo algo para vender, porque muitas mulheres fazem o bolo, vendem, daqui a pouco ela sai no mercado e vai comprar o arroz e o feijão. E acaba que... Aí daqui a pouco ela desanima, vê aqui dali os talentos, mesmo que vão se perdendo. Quando a gente fala empreendedorismo social, essa coisa, ela pegar e ver que aquilo ali ela pode ter uma sobrevivência, pode ganhar, se valorizar, igual ela falou, se empoderar, e ver que aquele talento ela pode seguir uma carreira, por exemplo. Às vezes a pessoa descobre, nesses cursos que a gente faz de empreendedorismo, o talento dela que ela tem e ela pode produzir. Então, a grande... Eu acho que esse nome, nessas modinhas, igual falaram aí de empreendedorismo, é que começou a ter vários cursos, até porque a gente está numa situação onde essa perda de emprego, e aí acabou que temos muitos parceiros fazendo curso de empreendedorismo para as mulheres. Me diz uma coisa, desculpe te interromper, mas como é que é o processo de capacitação? Porque a gente percebe que é necessário um processo de capacitação para poder entender e fazer isso da melhor forma possível e fazer com que esse trabalho vire renda, o que não é fácil, principalmente dentro da realidade que a gente vive no Brasil, principalmente esse momento que a gente está vivendo no mundo. Então, eu queria que vocês falassem um pouco como é esse processo de capacitação inclusive que vocês falassem um pouco do projeto de vocês para a gente entender como funciona na prática esse empreendedorismo. Vamos conversar, então, com a Aira, que está falando. Eu vou falar, então, a partir do meu olhar, da minha vivência, Ricardo. Quando a gente fala do empreender, quais os passos de empreendedor? E a gente vê muito aí quais os dez mais, quais os passos para você alcançar o sucesso no seu negócio? Então, a gente vê, basicamente, que é um empreendedor social, ele vai identificar um problema, ele vai ter um projeto elaborado, definido, ele vai trabalhar em equipe, ele vai ver recursos. Só que quando a gente sai desse universo ideal de planejamento, de projeto, e a gente vai para a nossa realidade de mulheres da periferia que muitas vezes deixaram de trabalhar ou ter sua formação completa, ou então não tem horas de sono porque está trabalhando, está empreendendo, está ganhando o seu, digamos assim, fazendo o seu bico, como muitas chamam, a gente tem que ir para o nosso universo. E a gente fala, qual é o segredo? Qual é o passo a passo? Então, dentro do meu negócio social, dentro do projeto A Josefinas, a gente se identificou dentro do empreendedorismo social, entendendo que eu vou me formar, eu vou entender como eu vou me capacitar e ganhar o meu dinheiro, primeiro, entendendo a minha cultura. E não adianta eu olhar para o lado e dizer, ah, o salgadinho está vendendo, se isso não é para você. Ou então, não adianta você falar, ah, eu vou vender o acarajé, se você nem conhece a história do acarajé ou a sua história de vida, a sua família. Então, quando a gente se apropria da nossa cultura, a gente se apropria do nosso discurso de venda. Eu vou falar desse lenço aqui, que foi feito pelas meninas africanas ou de meninas da periferia do bairro tal, que estudaram os adímpicos africanos. Eu vou ter um discurso apropriado. E aí, de uma outra forma, a gente trabalha também o autocuidado, porque não adianta usar termos complexos ou então você falar que você precisa ter um capital de giro quando você tem menos de um salário mínimo para você começar o seu negócio. Então, a gente precisa falar da mulher, que ainda é a vítima de violência, da mulher, principalmente da periferia, que tem a dificuldade de mobilidade, e a gente viabilizar, através de discursos que sejam mais acessíveis e de espaços, assim como a gente fala, como o nosso, que está dentro do nosso território, onde essa pessoa não vai precisar pegar um trem e está a 55 quilômetros do centro da cidade, ou zona sul, para vender o seu produto ou para ter uma capacitação. Ela vai ter uma capacitação em espaços como nossos, com uma linguagem acessível. E qual é essa linguagem acessível? Entender, dentro do teu salário mínimo, dentro da tua segunda sexta-feira, de 8 às 18 horas, ocupadas pelo teu trabalho, lá como diarista, somos fotógrafos, com o jornalista, como nós vamos fazer? É na hora do almoço? Qual o produto que você vai inventar? Qual o produto que você vai aprimorar? Então, é ir dentro da realidade de cada uma de nós, entendendo que a gente pode sair desse empreendedorismo, sim, de sobrevivência. Eu preciso aprender como lidar com o meu dinheiro, ainda que a gente viva na escassez, e a gente sabe lidar. Só que, por muitos anos, nos foi negado esse acesso. Por muitos anos, e a gente bota aí todo um abismo histórico que vem desde a escravidão, que a gente fura a bolha. Mas eu não quero ser a preta única, não quero que o meu espaço seja o único, eu quero que outras mulheres da periferia entendam que elas podem administrar o seu dinheiro. Como? E esse como é? Eu não preciso mais ir à padaria da esquina para suprir o meu negócio. Eu posso estudar finanças? Ah, mas eu não tenho dinheiro nenhum. Eu também não tenho. A gente não tem herança, né? A gente, né, toda a nossa herança, todo o nosso valor foi roubado. mas a gente, o valor de um negócio material, porque a gente tem um valor memorial e cultural que é riquíssimo. E a partir desse valor memorial, cultural e de autocuidado do nosso povo que a gente vai conseguir recursos, né, emocionais e até financeiros para a gente sobreviver. E aí você até falou muito bem, olha aí as mulheres, né, pós-extravidão, as associações que foram criadas, então por que não a gente reavivar e a gente ressignificar isso e também inovar, né, com tudo que a gente tem à disposição. Ou seja, Aira, eu vou ter que ir para um pequeno intervalo agora, mas o processo é bem mais complexo do que simplesmente ensinar a fazer um plano de negócio e teoria econômica, né? Mas é isso aí, a gente vai para um pequeno intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta, continue com a gente que o papo só está começando. Se a gente não se voltar para esse coletivo, a gente não vai sobreviver. E aí